Eu penso que temos que dar tempo àquilo que se vai investigar, de qualquer maneira. Eu vivi em muitos balneários, vivi em muitos balneários, vivi com muitos jogadores, quando era atleta e agora como treinador, e sinceramente custa-me acreditar em certas situações. Isto é o meu sentimento. Depois, a justiça saberá o que fazer, e a polícia também, para saber se há veracidade ou não em todas estas coisas que vêm em público, que não dignifica em nada aquilo que é o nosso futebol, o bom e o bonito, e a paixão que existe no futebol. Sinceramente deixa-me desiludido, deixa-me triste e deixa-me também preocupar. Eu acho que foi um ano, 2017, e não só o 2017, eu penso que nos últimos tempos nós somos um país fantástico, onde temos os melhores jogadores do mundo, onde temos os melhores treinadores do mundo, onde temos uma equipa foi campeã de golpes, onde conseguimos outra vez, de uma maneira fantástica, conseguir uma reflexão para o próximo mundial. Há tanta coisa positiva a falar, mas infelizmente aquilo que se pega ou aquilo é a que se pega é, são sempre um dos meus aspectos negativos. Eu estou a falar isto, se tem de se investigar, tem de se investigar, mas tudo aquilo que é o ambiente, tudo aquilo que seguiu nos meios de comunidade social, nomeadamente de publicidade, não ajuda em nada e não apoia nada a favor de nos pôr tão bonito que o meu fulano. Obrigado. 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 Obrigado.